Ele é o senhor! Ele é o senhor! Começa a cozinhar o seu do jeito que tem de ser! Vai começar! Só que prazer isso! Um braço aqui no ensino, 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 ensino! Me acompanha no céu! Deixa a mãozinha direita, a mãozinha esquerda! Porque a chamada hoje aqui, no pacolho, vai pra direita! A chamada no olho vai pra esquerda! E você acompanha comigo! Chega pro lado direito! Chega pro lado esquerdo! Chega pra direita! Chega pra esquerda! Agora para em cima aí! Porque a chamada vai começar a cessar! Fico! Chega o lado agora! Chega o chaco! Chega o lado! Chega pro lado esquerdo! 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 Só quem vai, só quem vai, curtir longe Hoje embaixo de chuva dá um grito Então, pega a chavada para entumar Joga pro lar, joga pra cima Foi voce na barra de navar Quem é do Maurin, é do João do Coba Eita, é muito passageiro dessa parada Peg word, vem, vem E aí, ela tá no passante, essas metas são premiums ela treme igual economy master breathing, brain, breathe, brain wsp Pary chamada, party geng 이해ady chamada amor Kasha, Dana me tifozza Kasha, Dana me tifozza Fota cima j Kingsborough Kasha, let me tifozza Kasha, Dana me tifozza